Hoje vou te explicar o que você precisa fazer para começar o Thailense. Vou te explicar tudo sobre o Season. Bom dia, bom dia, bom dia! Oi, sou Francesa Rodrigues e seja bem-vindo ao Fazer Leis. Muitas das vezes as pessoas não dão valor ao Season. Fazer o Season logo no início do seu treino, além de proporcionar melhor adaptação ao treino de Thailense, e melhor adaptação ao uso constante do Corset, com o tempo, o Corset, por estar mais moldado o seu corpo e você ter que começar aos poucos, você vai ter menos tempo de fixação nas suas costelas. Calma que eu vou te explicar certinho. Pois bem, o Season é o período de adaptação do seu corpo ao Corset e do Corset ao seu corpo. Tudo que é diferente no início causa um certo desconforto. Isso acontece com o treino de musculação, um sapato novo, um lugar novo, quando a pessoa se muda, né? Causa um certo desconforto. Com o Corset é a mesma coisa. É adaptação aos poucos. Assim que coloca seu Corset pela primeira vez, claro, depois de brilhar com as pardinhas. Se quiser que eu faça um vídeo aqui mostrando como coloca, é só comentar embaixo. De primeira, confesso que eu também aponhei. Deixe folgado. Fique mais ou menos uns 30, 45 minutos com o seu Corset e depois aperte mais um pouco. De uma a duas horas. Isso no primeiro dia. E conforme vai passando as semanas, você vai apertando de pouquinho a pouquinho e passando mais tempos, periodicamente. Isso vai aumentando. Não esquece. Aperta mais um pouco. Se estiver confortável, aumenta uma hora. Se não estiver confortável, você afrouxa mais um pouquinho. Mas vai aumentando o uso de ar. Mais horas, no caso. Não esquece também dos treinos de abdominais, hein? Eu tenho um vídeo aqui de treino de abdômen. Vou deixar aqui em cima. Conforme vai passando o tempo, eu vou fazendo outros tipos de treinos para a região do abdômen e lombar. Porque fazer o mesmo treino sempre é chato, né? E no caso do treino de abdômen, eu te aconselho. Quando você for encomendar seu Corset, eu tenho um vídeo também aqui em cima de 6 dicas de onde comprar. Assim que você encomendar tudo bonitinho, começa logo fazendo seu treino de abdômen e lombar. Para você ir se acostumando aos pouquinhos. Para assim, quando você... Quando chegar seu Corset, você já está acostumada. E já vai estar conseguindo fazer as 300 abdominais e as 150 exercícios para lombar. Foi assim que eu fiz. Eu já vi várias meninas dizendo que começou a fazer assim que começou o treino de tailence, sentir um pouco de dificuldade na adaptação no início. Por isso que eu fiz assim. Comecei assim que encomendei, porque é melhor a adaptação. Sei que de início você vai querer apertar até o tal. Eu sei. É tentador. Mas não faça isso. Eu já vi vários casos de meninas que ficaram logo nos primeiros dias de 6 a 8, umas até 12 horas logo de primeira semana de tailence. e as mesmas com o passar do tempo. Às vezes consegue uma semana, tranquilo. Tranquilo não. É, consegue uma semana. Mas depois da outra semana começa a ter dor na lombar. E depois não faz-se desentendido e não sabe de onde veio por causa dessas coisas. Aí pessoas assim acabam colocando a culpa do tailence. Porque colocam a culpa do tailence no Corset, que é sofrido, doloroso. Mas a pessoa não começou direito. Não fez os primeiros passos certinhos. Então a culpa não é do Corset. Seu corpo não está preparado para o aperto logo de primeira. Então, se exunir é importante. Fazendo a adaptação correta e pequenas etapas, além de habitadores, seu Corset vai se moldar melhor o seu corpo. E com isso ficar mais confortável com o passar do tempo. Lembra do vídeo que eu fiz sobre o que não te conto sobre o tailence? Nele eu falo sobre a terceira lei de Newton. Quer que melhor explique? Vai lá no vídeo. Nada mais é do que força da ação e reação. Quanto mais você aperta logo de primeira, mais suas costelas vai empurrar, empurrar força contrária ao Corset. Ou seja, seu treino vai demorar mais. Respeite, respeite o tempo do seu corpo. Qualquer sinal de dor... Volte na casa. Não, mentira, estou zoando. Qualquer sinal de dor, por favor, vai frouxando mais seu Corset. E se você sentir uma dor muito incômodo, vai ao médico. Tailence exige paciência. Não é da noite para o dia que tua cintura vai ficar fina, né? Se tu quiser isso, por causa de cirurgia. E se tu tá aqui, não é porque tu quer fazer cirurgia, tu quer fazer tailence. Talvez isso é mais barato, né? Ou também é porque tu me ama. É parente meu, então... Tailence exige paciência. Não é da noite para o dia que vai aparecer curva. E se vier, como eu sempre digo, o que vem rápido, vai rápido. Ou seja, o tailence com cautela, feito em pequenas doses, dá mais resultado do que tu apertar de uma vez o Corset, passar, sei lá, uns três dias, sentir dor, tirar o Corset e passar, sei lá, duas semanas sem usar. Não é vantagem. Entendeu? É isso que eu digo. Faça o treino com cautela desde o início. Seu Corset vai se moldar melhor o seu corpo. Seu corpo vai se adaptar melhor ao treino. Você vai, com o passar do tempo, uma coisa que eu percebi, quando tu faz o Seasoning no início, o Corset que molda certinho, quanto mais velho o Corset vai ficando, mais modelado ele vai ficando no seu corpo. E se tu não fizer o Seasoning no início, destruir as barbatanas do teu Corset logo de início, como é que tu quer que teu Corset fique confortável? Não tem como. Ele não vai durar tanto assim. Se tu apertar logo de uma vez, vai acabar entortando as barbatanas. Então, não faz isso, por favor. Geralmente, quem arregaça logo o Corset de primeira, normalmente precisa de um ano ou mais para fixar as costelas. Ou seja, se tu fez o treino durante um ano, tu conseguiu reduzir, sei lá, uns... 10 centímetros. Não, 10 é muito. 7 centímetros. Se tu resolver parar o treino depois de um ano, sem tu ter feito o Seasoning de início, essas medidas vão voltar com mais facilidade. Mas se tu fez o treino de Itaidense certinho com o Seasoning, a probabilidade de voltar com mais facilidade é menor. Essa é a vantagem. Outra coisa importante que você precisa saber. Toda vez que tu for comprar um Corset novo, você precisa fazer o Seasoning novamente. Isso. Aí lá vem a pergunta. Como é que eu vou fazer um Seasoning já treinando com outro Corset? É simples. É só tu conciliar. No caso, tu usou... Tu tava fazendo treino com o Taelense com o teu Corset antigo. Ele já fechou, certo? Tu encomendou o outro. Tu passa... Vai aumentando. Vai... Eu vou fazer... Se eu conseguir fazer uma tabela, eu vou fazer uma tabela e vou deixar aqui embaixo. Vou fazer pelo Google Drive. Ah, tu só baixa e vai seguindo a tabela bonitinha. Espero conseguir fazer essa tabela. Senão eu vou procurar alguma tabela, algum grupo e postar aqui pra vocês. Tá? É só concluindo, Tael. Tu tá fazendo treino do Taelense com o teu Corset antigo. Passou... Na primeira semana, tu passa... Seis... Tu passa, sei lá, sete horas com o teu Corset antigo e uma hora com o Corset novo. Entendeu? Vai só... Na outra semana, sei lá, seis horas com o teu Corset antigo e dois horas com o Corset novo. Entendeu? Só vai diminuindo em uma e vai aumentando as horas no outro. Até tu passar de um Corset pro outro. No tempo. Entendeu? E outra coisa também que eu acho muito importante dizer. Seasoning não dá pra fazer à noite. Como assim à noite? Sim, não dá pra fazer à noite. Tem... Se tu não sabe que dá pra fazer Taelense de noite, vou deixar um vídeo aqui em cima também explicando sobre o treino no turno de Taelense. Voltando. Seasoning se faz de dia. Porque de noite tu não tem controle das horas. E tu não vai passar a colocar o Corset e dormir uma hora, né? Depois tu tirar. Claro que não. Tu tem encaminhamento. Tu faz o período de adaptação de dia. Aí depois tu se adapta a usar de noite. Porque tu já vai estar acostumado a usar de dia. Tu já consegue levar as horas certinho uma noite inteira. Mas o Seasoning tu faz de dia, por favor. Se esse vídeo lhe foi útil de alguma forma, clica em gostei pra mim. Se inscreva no canal aqui embaixo. Ative as notificações pra não perder nada. Porque eu vou estar sempre postando vídeos sobre Taelense, Corset e afins. Os vídeos são postados às segundas e quintas às 10 horas da manhã. Pode acontecer de eu atrasar o horário ou não conseguir postar no dia. Mas calma, vai ter sempre dois vídeos na semana. Lembre-se, Taelense é disciplina, constância e paciência. Muita paciência. Fazendo o treino certinho, você vai ter um treino mais confortável e sem surpresas dolorosas no futuro. Espero ter contribuído um pouco sobre a sua evolução diária na Taelense. E esse foi o vídeo de hoje. Tchau! tá bom, para de rir que eu não estou passando uma pateta. Tá bom, para de gritar. Muitas das vezes as pessoas não valorizam o siso. Muitas das vezes as pessoas não dão o devido valor. Muitas das vezes as pessoas o que é isso. E é isso. Obrigado por assistir.